Ora, soluções Netoepáticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e o Netoep fez a geneira. Pois é, estamos a gravar aqui o vídeo de como vocês conseguem ganhar 20 mil pontos de experiência no novo desafio dos grongos desta semana 9, não é? Mas a coisa estragou-se porque gravei sem som e eu estou a gravar aqui numa conta alternativa. Entretanto, tenho aqui os fantasmas, posso de mim, que eu não sei realmente onde é que eles estão. Mas pronto, vamos então ver 47 fantasmas. Damn! Mas então aqui, ao se utilizar, portanto, nós estamos preparando um glup, vamos entrar aqui por esta porta e estes dois recipientes, portanto, estes dois aqui, estas duas coisas aqui com glups tão verdes. Para isso, vocês basta entrarem cá dentro, ok? Vai ficar azul, não é? Purifica. Vamos para a outra, também vai purificar, ok? Está o desafio completo. Dez mil de experiência já ganhos. E igual está ali o nosso chefão, o nosso wanted, que é nada mais, nada menos que o gnome-chefe que tentou enganar os gnomes para, então, atacar os outros. Nós vamos aqui porcar-te dele. E está feito, então, o desafio. Pisgou-se. Portanto, está feito, então, o desafio e vocês acabaram de ganhar 20 mil pontos de experiência para subirem de nível, então, durante esta semana, semana 9 do Fortnite. Portanto, se ainda não subiam, estão aqui o desafio. É muito fácil de fazer. Basta vir aqui ao Phantom Club, aqui a esta zona, e entrar nos dois tanks e também ir aqui junto ao gnome. Mas, basicamente, é isso. Está feito. NetWeb, resolve. Arrasem. Haha!